Muito bem, estou aqui nos estandes de uma das marcas que eu mais gosto e que eu tenho acompanhado já há um bom tempo, que é a Holyland. E nós temos dois produtos que eles estão trazendo para a feira aqui. E eu tenho aqui dois guys aqui para poder representar a gente. Eu acho que nós temos dois produtos para este ano, certo? Sim. Você pode me contar sobre esses produtos? Ok, o nosso produtos é o Cosmos Seymour. Aqui está. Aqui tem o receiver, o transfer. O transfer é de 800ft, e a bateria pode ser de 8 horas. A feature da Cosmos Seymour é que você tem um canal automatico. Então, quando você usa o canal, você tem que abrir o canal e você pode mostrar o que é o canal. E se você for abrir o canal, você vai ter um black screen. Sim, é isso aí. Ok, esse é o novo lançamento da Holyland. É que ele tem uma baixíssima latência, low latência, é muito bom para igrejas, transmissões. Ele faz até 1.000, 1.000 fix, e o preço dele é muito bom. Dizem-me sobre o preço. O preço, o preço é de 800 dólares. Ou seja, menos de 1.000 dólares é o valor desse novo transmissorzinho, que tem entrada STI e HDMI com baixa latência, isso todo mundo gosta, né? Agora nós temos mais um produto, mais um produto. Um outro produto. Meu nome é Bon, eu trabalho na Holyland, e deixe-me apresentar as novas coisas que estou usando agora. Isso é incrível. Vamos lá, vamos lá, vamos conhecer isso aí. Isso é muito bom para equipe de igreja, casamentos e eventos, hein? Vamos lá. Sim, então, nós temos esse pack de Solicom C1. Esse é um belt packless, você não precisa de um belt pack para usar esse produto. Porque geralmente o produto é um produto que você tem com a conectada para o belt pack, mas esse é super light. É a 1,000-feet communication line-of-sight das Solicom C1 produtos, e tem vários tipos de packagings que você pode escolher. Como exemplo, o que você está vendo agora é o 4S packaging. Você tem um smartphone master, aqui, para poder controlar os outros três, os outros, os outros, os outros, os outros, os outros. Então, cada um package comes com uma bateria de dois, um, dos dois-packs de batteries, e, basicamente, você poderámos ter uma bateria aqui e se exchange. Ok. E cada bateria vai durar por 10 horas, mas o master 1 tem muitas baterias, então você poderámos ter uma bateria por 5 horas, mas com 2 você tem 10. E outra coisa que eu gostaria de mencionar é que não é só essa versão, mas também temos uma base base de hub. Então, os dois funcionários da um trabalho com a hub, as número um, você poderámos aprender a programar a hub A ou B, então, se você quiser falar sobre a hub A, você poderámos falar ao web A, e também poderámos aprender a hub-segurá-se. E, de fato, a variable controlá-se, um, também pode poderámos a SCA, e, além do outro ponto para o hub-segurá-se, é que você poderámos conectar os juntos, com 8 headsets com 1 pack, você pode conectar 3 upstations juntos e fazer R$24. E estamos vendendo esse item como o melhor item atrativo para o nosso booth, como hoje. Eu diria que esse é um bom fit para uma pequena produção de produtos, o preço do retail é R$9.99. É incrível, porque para pequenos projetos, é um preço muito bom. O preço? Sim, R$1.000, você sabe. Vamos falar sobre a marca de Holiland, correto? Sim, a marca de Holiland foi lançada em 2013. Então, basicamente, nós nos concentramos muito no mercado profissional. Nós construímos muitos sistemas de zero-ledencia, de video transmissão e produtos de produtos e produtos. E agora, nós acreditamos que, basicamente, não importa o tipo de dispositivo, eles são ferramentas para empoderar a criatividade. Então, esse é o nosso slogan também. Então, é por isso que nós desenvolvemos muitos tipos de produtos de produtos e todos os que não tem obstáculos, usam e usar. Então, nós temos um produto com solid qualidade. Muitos de produtos realmente gostam de Holiland e gostam de qualidade. Sim, bom. Muito bom. Muito bom. Muito boa solução para melhor comunicação. Para melhor comunicação, sim. Eu digo muito obrigado. Obrigado. Eu amo sua informação. Obrigado. Tchau.